É disso, em primeiro lugar eu quero dizer para você que existe um Deus, um Deus que nunca nos abandona. Ele sempre nos dá força e nos dá coragem para enfrentar aquilo que desejamos. E eu tenho certeza que nosso Deus está do seu lado, sempre esteve. E ele vai lhe fazer forte a cada dia, para que você possa realizar o seu sonho, porque esse é mais um sonho alcançado. Que você tem determinação por isso, tem força de vontade e que nada, nada nesse mundo, venha tirar de você o desejo de ser feliz e realizar os seus sonhos. Eu não sei em que momento essa mensagem vai chegar até você. Mas, eu espero que, apesar do que esteja acontecendo, ou que você esteja com frio, com fome, com sede, passando algum momento difícil, mas que você entenda que esse é só mais um sonho realizado. E que Deus estará sempre ao seu lado. Porque em nenhum momento ele vai lhe abandonar, porque os seus sonhos é tudo aquilo que você deseja e você vai realizar. Espero que em nenhum momento você pense em desistir, porque eu sei que você não é homem de desistir. Você nunca desiste daquilo que você quer. E eu peço a Deus por você a todo momento e espero que, no momento certo, você diga assim, eu consegui mais uma batalha, porque o limite é o céu. O limite é o mundo inteiro. Para nós, não tem limite sobre aquilo que a gente quer alcançar. Por isso, eu quero que você fique bem. Apesar de você não estar em casa, não estar no conforto da sua casa, mas você terá sempre o conforto de Deus com você e o meu apoio. Eu estou aqui para lhe apoiar em todos os momentos. Eu quero que você fique bem e desistir jamais. Apesar de você não estar em casa.